Olá Psycos, bem no final do vídeo passado conseguimos pegar um pokémon lendário, um pokémon incrível, que no caso é o Suicune, você vai precisar muito dele ou de qualquer outro pokémon aquático, já que os próximos TMs serão incríveis, interessantes, e olha só, eu já peguei um, que no caso é o Holy Water, olha o tanto de power que esse ataque tem, e olha quanto PP ele tem, isso é incrível, mas eu não estou aqui para ficar falando de pokémons aquáticos e dos seus moves, nós precisamos agora ir até o ginásio, que eu acho que você já sabe que é do tipo gelo, e se for do tipo fogo, cara, que estranho, e o estranho é essa casa aqui, a gente não pode entrar, espere, ninguém incomoda L-Boy, tá, mas será que esse L-Boy está aqui? Vamos agora adentrar ao ginásio, não tem como, ei, desculpe, eu te empurrei? Não, meu nome é L-Boy, pois é, se ele está aqui, quem está dentro daquela casa? Estava aqui conversando com o líder Kalisto, sobre a gangue do Tripa Seca, e você, deve ser a minha esposa, não é? Sim, esse é meu nome, mas como você sabia, sou o pai da Purpeia, ou Purpeia, ela mencionou você e suas batalhas, espere, antes de ir, vou lhe dar o HM 5, o Cavar, como recompensa por ter ajudado na evolução de minha filha, mas fique atento, esse HM só pode ser usado após derrotar o ginásio desta cidade, agora vou para casa, venha nos visitar, a Purpeia quer falar com você. E aí nos dá o HM de número 5, se lembra de todo aquele localzinho, que sempre que eu olho eu falo assim, ó, dá para você entrar aqui, dá para você cavar aqui, não sei o que, eu sempre falo, desde o início do jogo eu estou falando isso, então, agora sim, vai ter como você, agora não, depois, e agora mudou aqui, não é mais um policial, sei lá o que era, agora é por pé, e já está tocando a musiquinha, ô droga. Olá minha esposa, já ganhei o quinto ginásio, por isso vim descansar na minha casa, depois de lutarmos, você pode tomar um chá conosco, e aí começa, por fim, a nossa batalha contra esta moça. Então já toma aquele Poison Jab, já tomei um Intimato sinistro aqui, não sei se é Intimato, Ultimato, não sei, enfim, vocês entenderam, desculpa, eu faltei as aulas de português. Mas, me deram uma bronca dizendo, você está usando ataque físico, seu Pokémon, ele perde ataque físico por causa da nature dele, cara, a nature dele, SP e física, está quase a mesma coisa, qual o problema? Não se move, então toma esse Poison Jab e Oni Hit caiu, olha isso, cara, o Pokémon está supremo, está muito forte, isso é incrível, ele vai tomar Oni Hit agora, não, não tomou, mas, ele foi quem deu Oni Hit, isso é incrível, esse Pokémon é muito bom, esse aí também, não, você não toma, tomou. É estranho, não sei que ele fosse Steel, é, eu estou um pouco desantenado nos Pokémons, mas ok, Lapras, Lapras eu acho que eu não dou dentro, então, Megatron, vai lá, é contigo, você tem muitos ataques de tipo elétrico, sendo que você não é elétrico, e ainda assim, é excelente, olha isso, cara, o Pokémon bom, só falta um Sword Dance para você, se você aprender ainda tem isso. Ah, você, se eu não me engano, é elétrico, temos Ground na equipe, hum, não, mas temos o Assaltante, e, ataque do tipo elétrico, não pega muito bem no nosso Assaltante, vamos usar isso aqui para ver como é que funciona, parece o Petal Dance, cara, é o Petal Dance, só que, o que mudou? Perdi, mas vou continuar treinando, boa, minha ambição é tornar-me uma mestra Pokémon, por isso, percorrerei o mundo atrás desse sonho, venha conhecer minha casa, daqui a pouco eu vou me recuperar, porque essa batalha apareceu do nada, e pode ser que o pai dela do nada chegue, opa, será que você está afim de batalhar? Afinal, como vocês viram, o pai dela saiu de um ginásio, cara, eu achei um save, que eu estou bem aqui na cidade de Atlanta, porque no vídeo passado, eu fiquei falando toda hora, ó, tem um texto, tal, que o cara fala, mas eu não mostrei para vocês, é bem esse texto aqui, ó, esse idoso, há alguns anos, muitos corpos foram encontrados no lago, mas Papa Chico acusou os terríveis Illuminati, mas o estranho é que os falecidos eram membros dos Illuminati, para você que não entendeu, o Papa Chico, ele é o cara que comanda a igreja, e eles são contra os Illuminati, E ele disse que os Illuminati mataram as pessoas e tacaram aqui nesse mar, não sei se matar é a palavra correta, vou dizer derrotar, mas vocês já sabem o significado, então não tem como os Illuminati se jogar aqui, ou seja, as coisas ficam bem mais suspeitas, mas bora voltar lá para outra cidade, tá, e aqui estamos novamente, não me lembrando que é a casa da por pé e a marra, bora procurar por aqui, será que é aqui, mano? Sim, é essa casa aqui mesmo, aqui tá a mãe dela, Emily, ela te dá um item muito interessante, olá, você deve ser MC Pose, minha filha falou muito sobre você, é que a música aqui estoura, mano, o Hit é brabo, Acho que vou lhe dar algo por estar ajudando a por pé nesta jornada, e nos dá o poderoso, magnífico Lucky Egg, ou o ovo da sorte, que dobra sua experiência, ou aumenta consideravelmente, Pertenço à elite dos quatro, eita, a batalha não vai ser agora não, né? E tenho um poder gigantesco, acho que nunca perdi uma batalha na minha vida, ou perdi, se quiser me enfrentar, vai até a liga de Rururu, por enquanto só vou tomar café com a minha família, é raro estarmos reunidos, cara, eu lembrei que nem tomei café hoje, olha que eu amo café, Olá MC Pose, estou fazendo uma pequena pausa com a minha família, em breve partirei, eu não tinha lido partirei, eu li outra coisa, acho que li partícula, sei lá, mano, que aleatório, velho. E aqui tá o ginásio, não sei se estamos recuperados, manguerudo, você não é uma boa pessoa pra esse ginásio, talvez seja, mas eu prefiro colocar ou o Balrog ou o nosso Leãozudo, Se bem que eu prefiro mais o Balrog porque o Leãozudo, ele é do tipo fogo e tem alguns pokémons que são meio aquático e gila ao mesmo tempo aqui, então já entendeu, né? O raciocínio, onde é que eu quero chegar. Aqui esse ginásio é um puzzle, é bem fácil, aí eu falo que é fácil e me perco na segunda parte, tá? Então, onde que eu vou? Deixa eu me pensar, aqui, 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 isso, exatamente aqui, tá bom, ó. Nossa, mano, acabei ficando... Ah, é só dar a volta aqui, ó, caraca, eu sou bem idiota. Prontinho, aí aqui começam as batalhas, o nosso Balrog já vai ser bem brabo aqui, Aquele Drain Punch maravilhoso, que é isso, garoto, e ele também tem ataque do tipo fogo, exatamente por isso ele é a melhor opção aqui neste ginásio. Se bem que o level dele já tá alto pra cana, nem vou ousar colocar o Lucky Egg a menos que o jogo do nada fique difícil. Lembrando, tem uma certa parte desse jogo que muitos pokémons começam a aparecer de level 100, então, caso você ache que você está, Overlevel, talvez seja porque você realmente tenha que estar Overlevel. Ou caso você achar que esse jogo tá bem fácil, basta apenas você baixar a versão difícil, que... Ah, muita gente diz que não é tão difícil assim, Então, eu acho que se você estiver no nível mediano de pokémon, talvez seja bom pra você. E, perfeito, vencemos mais um cara, eu imaginei que só tinha ele depois o líder, mas não... Eita, preula! Caraca, aqui vai dar ruim, mano, vou tacar fogo, vai que dá certo. Não deu certo, toma isso aqui, foi, e essa pessoa tem muitos pokémons, Então, Leonzudo é contigo, você vai ter que representar. Nossa, ela colocou esse dinossauro de novo, cara, olha isso, caraca. E, por fim, esse aqui, aparentemente, é o líder. E olha só, eu não tomei quase nenhum dano, mas eu tô com muito pouco PP. Será que eu consigo vencer o líder assim mesmo? Olá, você deve ser MC Pose. Fiquei sabendo dos seus atos de bravura, através das batalhas contra a gangue do Tripa Seca e contra os Illuminati. Agradeço a ajuda que você deu a esta cidade e ao Papachico, porém, conhece as regras, deve me derrotar. Sou um grande treinador de pokémons do tipo gelo, todos os meus pokémons têm a capacidade de se aproximar do zero absoluto. Eita, será que os seus vão aguentar tamanho poder? Será, será? Não sei. Mano, o líder eu subi zero, velho. Tá, Blaze Kick, que isso, e tomou Burn, ah, não tirou tanto, né? Pois é, o Burn anula o seu ataque físico. Isso é bravo, cara, eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, jogo o pokémon anos, mas foram vocês que me ensinaram, e isso é excelente. Leãozudo, vai lá, é contigo aquele Flamethrower maroto, boa, garotão. E esse pokémonzão, cara, quando eu pegar o item que evolui esse bichinho, provavelmente eu vou colocar ele de novo na equipe, porque eu nunca usei esse bicho evoluído. Então, pra você que ficou triste que eu tirei ele da equipe, não se preocupe, ele pode voltar. Ah, esse pokémon não me lembro quem é, cara, acho que ele é um urso grandão, ou não. Sim, ele é um urso bem grande, então, fogo nele. Lapras, cara, Megatron. Megatron, contigo sempre que colocar um Lapras, eu vou sempre colocar um Megatron. Ele nunca consegue derrotar, eita, brilha. Calma lá, calma lá, ó, fiquei confuso. Acordei, mas deu certo, deu tudo certo, ótimo. E o sorvete, se eu não me engano, esse aqui é o sorvete, então, Leãozudo, vai lá, é contigo. Flamethrower, e finalizamos o ginásio. Ó o sub-zero aí. Luta como um gato espatifado, parabéns, valeu, cara. Espetacular, mostrou garra e sabedoria. Em consequência da vitória, lhe darei a insignia zero absoluta. Beleza, aqui ele fala que a gente pode usar o HM-5, o Cave, que na verdade é o Dig, e aqui ele nos dá o Ice Beam. E após você vencer ele, é bom você falar com ele novamente, caso você fique perdido, que ele fala. Como você tem cinco insignias, recomendo que desafie Zeminello. A cidade dele fica no subterrâneo, se eu não me engano, fica próxima à cidade do Rock, na colina Jude. E é exatamente pra lá que nós vamos ir agora. Será que tem como sair pelos nasos por esse outro lado? Não, não dá. Vamos ter que fazer o caminho reverso. Vou usar um escape whoop, será que eu tenho? Não, eu não tenho não. Tá bom, agora, como que a gente vai fazer pra usar o Dig? Se bem que eu acho que eu não tenho nenhum... É... Ok. Pronto, agora nós temos um Pokémon que pode usar o Dig. E vamos ter que voltar, fazer aquela volta toda que vai ser bem sinistra. Mas o lado bom é que pode aparecer aquele caminho que nos permite usar o Dig. Cara, de onde que eu vim que eu não lembro? É por aqui? Sim, é por aqui, beleza. Usar aquele Whipel. E caso apareça alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Caso não, vamos voltar diretamente lá pra outra cidade. E uma coisa super interessante sobre esse sistema de Dig. Como esse jogo, ele tem uma cidade com o nome de Amaterasu. E como eu também dei uma referência a Digimon. Sobre... Se eu não me engano, eu falei que era cidade, mas na verdade é um server chamado Amaterasu. Também tem essa coisa de cidades subterrâneas. Então, creio que seja uma leve referência a Digimon World 3. Que a propósito, jogão. Jogo muito bom de Playstation 1. Que eu vou chamar uma rapaziada maneira pra gente zerar isso aqui. Mano, eu passei da Pokébola, velho. Eu vou pegar, velho. Na moral, eu vou dar uma volta e vou pegar. Ai, caraca. Tenho que dar outra volta. Nossa, sou burro. Bom, tá aqui. Vamos alcavar. Ih, beleza. Aí aqui a gente realmente entra na passagem subterrânea. Se eu não me engano, pode aparecer luta. E aqui também é conhecido como um labirinto. Que você pode sair em outro local. Olha só. Acabei saindo em um lugar nada a ver. Zona do isolamento. Você precisa ter máscara de gás ou sei lá pra você entrar aqui. E eu entrei. Mesmo sem ter máscara, sem ter roupa de gás, nada. Eu só entrei. Eu não acho que veio o Epel por conta disso. Pra vocês verem os pokémons que tem aqui. Talvez apareça um que você se interesse. Tá bom. Agora já encheu o saco. Vou usar o Epel. E olha só. Estou na colina Jude. Mas ainda assim eu não peguei o item que eu queria pegar. E eu quero. Ah, e nessa partezinha aqui. Tem grande risco de você encontrar muitos fósseis. Tá aqui. Achei. Tá aí o Max Reviver. Ok. O fim, colina Jude. E o que eu vou fazer? Tem um local desse que tá bem perto. Um pouquinho mais abaixo, se eu não me engano. Que é exatamente aqui. Perto daquele cara ali que tem um pokémon. E a Materasa. Que tem uma musiquinha bem estranha, né? Bem assustadora. E o que é que a gente faz aqui? Ó, por pé ali, cara. Caraca, ele já quer batalhar, né? Então só bora. Mas antes de falar com esse cara. Três meses que não viu o sol. Nossa, mano. Prisão. Então bora conversar contigo. Olá, MC Pose. Também ganhou a insígnia em Cidade de Cristal. Vem aqui para desafiar um tal de Zé Mineiro. Fique sabendo que ele não está no ginásio. Tá. Se ele não tá aqui no ginásio. Provavelmente temos alguma quest. Opa, quem é você? Nos encontramos novamente. Você se lembra de mim? Você me salvou do ataque daquele pokémon selvagem na rota escura. Ah, e o pokémon que... Enfim, que eu te salvei. Agora ele é um dos membros mais fortes da minha equipe. Se você batalhar comigo, eu vou te quebrar com ele. Ah, quase me esqueci de me apresentar. Meu nome é Morgana. O que eu faço é um segredo. Aliás, se alguém me perguntar, você nem me viu por aqui. E eu darei um presente por gratidão. Eu tenho M2. Contém a técnica Fly, moleque. Pô, até que fim. Agora eu vou sair de fininho. Antes que as coisas esquentem por aqui. Tchau, baby. E aí, vaza. Ok, eu tenho um pokémon voador, mano. Ninguém voa nessa bodega. Mas, os HM tava todo mundo usando. Então, se usar Fly, ó. Eu passo pano. Ah, qual é, mano? Tem que botar um voador agora. Tá, dessa vez não vai ser um voador HM boy. Ô, valeu, cara. Vai ser um voador, voador mesmo, membro do time. E agora sim, temos acesso total à cidade. Eu estou recuperado? Sim e não. Vamos falar com esse carinha aqui? O ginásio tá fechado. Eita, priva. O Zé Mineiro foi para as minas amas de ferro, tá? Deve ter alguma mina por aqui. Enquanto isso, vamos dar uma vasculhada. Acho que tem um movie line aqui. Ah, tem um cara que deleta a movie. Então, já tá aqui o cara. Só que eu não vou deletar nenhum. Porque mesmo sendo HM, eu gosto. E aqui tá o local onde o líder está. Então, daqui a pouco a gente vai ali. É, eu acho que só tem o movie deleter mesmo. Não tem o movie line. Ou tem e eu não encontrei. Mas, bora lá vasculhar o bagulho. A entrada fica exatamente aqui. Opa, alguma coisa aconteceu. Ei, amigo, me perdoe. Eu sou o Zé Mineiro, líder de Amaterra. Cara, eu vou pular isso aqui. Porque isso aqui tá dando duas cabeças. Não, nem precisou. O bagulho já saiu sozinho. Entendi, mas por que eu estava correndo e gritando do seu Zé? Aparentemente, em grupo Illuminati, tá dentro da mina. Eu li errado. Eu tenho certeza que eu li errado que isso não fez sentido. O quê? Mas o que eles querem? Pode deixar que eu investigo. Espere. Você não tem experiência nem é policial. Sou um policial disfarçado. Porém, isto é sigiloso. Enquanto eu investigo, por favor, entre em contato com o Capitão Nascimento e solicite reforços. Farei isso. E venho te ajudar. Ok, agora sim o couro vai comer aqui na mina. E aqui, se eu não me engano, é um lugar um pouquinho chato. É um pouquinho grande. Só um pouquinho grande. Então você vai ficar aqui durante bastante tempo. O lado bom é que aqui você pega level e farma dinheiro. Opa, olha só quem apareceu aqui. O Rambo. Mas que diabos você está fazendo aqui, minha esposa? Vim investigar os Illuminati. Você não sabe de nada? Hum. É importante reforços. Pelo que descobri, um grande grupo está planejando roubar uma escavadeira. O quê? Mas por que eles querem isso e muitas outras coisas aqui para eles roubarem? Olha, eu não sei. Mas devemos nos cuidar. Vou procurando o Pokémon agora mesmo. Ótimo. Enquanto isso, vou dar umas piadinhas. Tá bom. Mas... Ah, esqueça. E aí vazou. Tá. Ele nunca me ajuda. Ele sempre está indo para algum lugar, mas nunca me ajuda. Essa é a coisa. O contrário do Jax do Pokémon Unbound. O Jax já aparecia e ajudava muito, mano. Caso você não viu a série de Pokémon Unbound, uma das melhores séries, está aí no card. Dá uma olhada. Ô série, hein, mano. Ô série boa. Bom, demorou um pouco, mas finalmente chegamos ao fim desta parte. Se você estiver ouvindo folgas é porque... Eu não sei, está tendo jogo do Flamengo. Sei lá. Mas está muito forte. Enfim, está aqui o Victor's Green. Novamente. Ah, o primeiro texto eu pulei acidentalmente, mas ele pergunta se a Cavadeira dará conta. Mas dá conta do quê? E aí o Professor Astrolabe? Claro. Mas preciso fazer alguns ajustes. Antes de entrarmos nos esgutos. Claro. Devemos... Tá, então. Sobre esgoto. Vocês se lembram a única cidade que tinha esgoto? Pois é. Talvez seja para lá que devemos ir agora. O que é isso daí? Esqueça. Continue seu trabalho. Vou eliminar ele. E aí começa a nossa batalha novamente contra Victor's Green. E eu não estou com um Pokémon bom para batalhar contra ele, não. Mas... Ok. Isso aqui é realmente um Petal Dance. Só que é aquele Petal Dance que não te confunde. Madeirudo? Só bora. Boa, garotão. Isso. Tenta cruel. Tenta cruel. Agora vai ser um pouquinho cabuloso. Mas quem que eu colocaria? Megatron? Vai lá. É contigo. Dê o seu melhor. Ou nem precisa dar o seu melhor. Só quebre ele mesmo. Boa. Isso aí, garoto. E madeirudo só para finalizar bonito aqui. E foi. Crítico ainda. Absorre o biolog. Vai lá. É contigo. Eu estou com pouquíssimo Drain Punch. Ok? E por fim, vencemos. Maldito. Agora vocês vão presos. O que pretendem? Ah, professor. Pronto. Venha, Vic. Entre na escavadeira. Pegaremos os outros no caminho. Adeus, toupeira. E aí eles realmente pegam a escavadeira e vão embora. Essa é a coisa.